Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag que a Michelle Alves do Cabide Colorido criou e a tag é o Per Responde. Antes de mais nada eu queria convidar vocês para depois de assistirem o vídeo vão lá no canal do Cabide Colorido e se inscrevam no canal. Tem vários vídeos muito legais e vocês vão gostar com certeza. Então são dez perguntas que eu tenho que responder na tag e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar. Nome e idade, quanto tempo está ou ficou nos Estados Unidos? Meu nome é Ellen, eu tenho 24 anos e estou nos Estados Unidos há um ano e três meses. Qual cidade e estado no Brasil e nos Estados Unidos? Então, no Brasil eu sou do Rio Grande do Sul e sou da cidade de Estança Velha, que fica a uns 40 minutos de Porto Alegre, capital. E aqui nos Estados Unidos eu moro em Belville, que é a uns 10 minutos de Seattle e fica no estado de Washington. Qual é a agência de Alper e quantas kids você cuida? Quantos anos? A agência que eu estou aqui nos Estados Unidos é Alpercare. Eu vim pela CI. Eu cuido de quatro kids e é uma menina de quatro anos e três meninos de dez, doze e quatorze anos. Qual é a coisa que mais gosta nos Estados Unidos? O que eu mais gosto aqui é a praticidade, que tudo que eles puderem fazer para deixar as coisas mais fáceis e práticas para ti, eles vão fazer. Por exemplo, o banco. Tem o drive-thru, que tu pode ir lá, só passar com o carro, não precisa nem descer, põe dinheiro, faz qualquer coisa que tu precisar. E é isso. Qual é a coisa que menos gosta nos Estados Unidos? O que eu menos gosto aqui é a comida, porque eles gostam de colocar pimenta em tudo e eu não gosto de pimenta. Então, para mim, é bem ruim e tudo, tudo, tudo que eles puderem, imaginável e inimaginável, eles vão colocar pimenta. Então, é o que eu não gosto daqui. O que o intercâmbio ensinou até agora? Então, o intercâmbio até agora me ensinou que é preciso ter paciência, ser muito organizada, dar a mão, o braço e um pouco mais. Eu acho que tu tem que ser muito responsável, foi o que me ensinou. Responsável, madura, paciência e essas coisas. Porque, querendo ou não, tu é praticamente uma mãe das crianças, né? Então, tu tem que ser muito responsável e madura para saber as decisões certas a tomar. Qual é o lado bom de ser au pair? O lado bom de ser au pair é que é um jeito fácil e barato de tu poder viver outra cultura e morar por um ano em qualquer outro país, né? Não só nos Estados Unidos, como também em outro país. E... o que mais? Acho que viajar também é super fácil de viajar aqui, então, esse é o lado bom. O lado ruim de ser au pair... O lado ruim de ser au pair é... Morar com o chefe, né? Esse eu acho que é a pior coisa que tem. E muitas vezes tu faz muita coisa e não é reconhecido também. Então, eu acho que esse é o lado ruim de ser au pair, de morar com os chefes. Porque daí, tu trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? O que pretende fazer após o programa de au pair? Então, antes eu pensava em voltar para o Brasil e fazer minha pós-graduação em marketing, que é o que eu quero, mas agora eu já tenho outros planos de que, depois do meu au pair, eu vou para... me mudar para San Diego, na Califórnia, e arrumar um emprego lá na minha área. Eu sou formada em administração e tem várias coisas, várias... vários trabalhos lá, tipo, na minha área. Então, eu vou me mudar com o meu namorado para lá. Pretendemos, né? E... Acho que é isso. Deixe sua dica pessoal para quem quer ser au pair. A minha dica pessoal é... Se tu tem vontade de ir para... de morar em outro país, e realmente vivenciar uma cultura diferente, e se esse é o teu maior sonho, no caso, o maior sonho é ir para outro país, não realmente ser ao pé, então, eu acho que tu tem que ir... Não... não... não escute as pessoas dizendo assim... Ai, mas tu acabou de te formar em, sei lá, administração, que foi o meu caso, e vai ir para lá para limpar bunda de nenê? Foda-se. Cara, é a tua vida, é o que tu quer fazer. Agora tu vai ter que ficar parado no mesmo lugar toda a tua vida, porque os outros acham que tu vai perder tempo fazendo o intercâmbio, né, para ir limpar bunda de nenê, digamos assim. Só que não, tá? Gente, sério, se é o que vocês gostam, se é o que vocês querem aprender inglês aqui, vocês vão aprender, porque... vocês vão ter que falar inglês. Então, e vivenciar uma cultura diferente é muito legal, vocês vão adorar. E depois que o bichinho de viagem te pica, tu não consegue mais parar. Então, depois daqui, tu não vai mais querer ficar parado no mesmo lugar, tu vai querer ficar viajando o tempo inteiro. Então, se vocês têm essa vontade, escutem o seu coração e vão. Se der medo, vai com medo mesmo, ok? Gurias, é isso. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. E se gostarem, deem um joinha. E não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. E não se inscrevam também de dar uma olhadinha lá no canal da Michele Alves. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, ok? Então tá, gurias, eu vejo vocês. E esse bichinho aqui, que tá me atormentando aqui embaixo, também dá um tchauzinho. Tchau, gurias. Até mais. Tchau, gurias.